Acusa Passos Coelho de querer que Portugal seja um fornecedor de mão de obra barata. Venham para Portugal que podemos transformá-lo na Singapura da Europa através dos baixos salários. Jerónimo de Sousa falou durante um jantar de dirigentes sindicais de Lisboa. O líder do PCP criticou o Primeiro-Ministro por ter apontado a redução do custo de trabalho das empresas como uma reforma por fazer. Dizia que nós temos de reduzir os custos do trabalho nas empresas. Dizendo outra coisa, a par do alívio fiscal dos grandes grupos económicos e financeiros pela via do abaixamento do IRC. O secretário-geral do PCP falou ainda dos meios desiguais com que os partidos se apresentam a eleições e apelou à união de todos para as grandes datas que se aproximam, 25 de abril e 1º de maio.